Oi gente, boa tarde! Passando aqui pra dar um oi pra vocês e pra falar que a nossa programação do dia hoje vai ser Island. Daqui a pouquinho a gente vai estar no parque, vou mostrar tudo aqui nos stories. E outra coisa que eu quero falar é que tem vídeo novo no YouTube, um vídeo especial, porque olha, mostrei o melhor hambúrguer de Orlando pra vocês, sério. Vocês não podem perder, é bom demais. Eu vou deixar aqui o link pra vocês clicarem e ir lá correndo assistir esse vídeo. Paradinha básica na Stitch, melhor loja de carro que tem aqui em Orlando e hoje eu vou mostrar uns carrinhos diferentes pra vocês. Olha isso! E olha esse carro que chegou aqui na loja. Gente, não tem nem o que falar. Olha esse carro que coisa mais linda! Vou mostrar com mais detalhes. Peraí, claro que eu já vou contar o preço também. Deixa eu mostrar uns detalhes que eu sei que quem gosta de carro vai pirar. Esse aqui é um Corvette, gente, 2019. Ele chegou aqui na Stitch no final da semana passada, eu acho. Ainda nem tinha visto ele pessoalmente. Olha isso! Gente, o Gustavo foi dirigir e ficou preso dentro do carro. Não sabia nem sair. Peraí que eu vou... Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, tem nem o que falar de um carro desse, né? Agora eu quero saber quanto vocês acham que tá custando. Ele tem teto solar. Parece que essa parte aqui também sai. Aí ele fica, tipo, conversível assim, né? Sério, que carro, gente. Que coisa mais linda! E tem mais algumas informações que eu quero dar pra vocês em relação a esse carro. Vim aqui do lado de fora pra dar um tour, porque assim, ele tá muito lindo. Esse carro tem 470 cavalos, o motor dele é 6.2. O carro tem 8 cilindros e ele chega até 300 km por hora. Gente, surreal, né? Parece um carrinho de brinquedo. Lindo, 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 lindo. E agora eu vou mostrar um Mustang. Esse aqui, ele é um pouco mais econômico, a gente pode falar assim. Ele é o modelo 2016, mas o carro também tá incrível. E esse aqui eu já vou dar até o preço pra vocês. Ele tá custando só 23 mil dólares. Já pensou, gente? Um Mustang por 23 mil dólares. É incrível, né? Olha isso. Lindo demais. E esse aqui, ele é todo conversível, né? De 4 lugares. Aquele ali, ele é só 2, se eu não tô enganada. Porque não tem espaço pro pessoal sentar atrás, não. Lindo, lindo, lindo. É por isso que eu falo que aqui na Stitch tem carros, gente. Pra todos os bolsos, de todos os gostos. O que você estiver procurando, ainda mais agora aqui na nova loja, né? Que tem todo esse espaço muito maior. Tem uma variedade de carros incríveis. E você consegue, sim, financiar com seu passaporte. Então, ó, já chama o pessoal da Stitch aqui no WhatsApp. Fala que é nosso seguidor. Que eles vão achar, com certeza, o melhor carro pra você. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Adivinha quem esqueceu o passe da Universal em casa? Gente, não vai dar pra ir pro parque. A gente até pensou em ir pra casa, pegar e tal. Só que já começou a chover, então não vai dar certo o parque hoje. Mas eu tô pensando em fazer uma coisa diferente. O Gu até fez uma enquete esses dias lá no YouTube. E algumas pessoas pediram pra mostrar um pouco mais de celebration. E agora a gente tá chegando aí na época de Halloween. Vou mostrar um pouquinho de celebration pra vocês. Como é que vai ser quando vocês estiverem chegando e tudo mais. Pra entender um pouquinho dessa região que a gente ama. Então, o que vocês acham da ideia? Mas a ideia, gente, é mostrar de uma forma diferente. Mostrar a entrada que vocês vão pegar, chegando de carro e tudo mais. Porque celebration mesmo ali, o miolinho, eu já mostrei algumas vezes, né? Então é isso, né, Gu? É isso. Então, o que vocês acham? Bora lá? Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Falei que já tava chovendo, né? A gente tá aqui na Ifor agora. Aqui, bem do meu lado ali, ó. O vulcão B. Tá dando pra ver o vulcão? Então, é... E a gente vai nessa até chegar lá. Exatamente. Quando chegar lá na saída, eu vou mostrar pra vocês. E pra quem nunca veio aqui pra Orlando, não conhece, a Ifor, ela cruza praticamente tudo. Inclusive, a gente passa na frente dos outlets. Esse aqui é o da Vinland. A gente já passou pelo da International Drive. Porque a gente tava mais lá no início, né, da International. E é aqui que a gente vai pegar a saída pra celebration. E assim, essa rodovia não é pedagiada. É legal falar isso pra vocês também, né? E ó, também a saída pra Disney é logo ali na frente. Também é. E a saída que a gente vai pegar é essa daqui, ó. A 64, a mesma de Xime e do Magic Kingdom. Então, logo aqui na frente, a gente vai sair da Ifor pra pegar a entrada de fato pra celebration. Ó, essa é a saída. Fala, Gu. Ela não dá direto em celebration. A gente vai fazer um balãozinho pra chegar lá, tá? Mas é o caminho por essa via. E assim, gente, eu sempre recomendo vocês colocarem no GPS. Porque pode ser que tenha acidente, tenha trânsito. Então, ele vai te mandar o caminho mais rápido. Mas, no geral, o caminho é esse aqui, né, Gu? É, aí ali na frente a gente pega a esquerda. Aham. E aí chega lá já, quer ver? Ó, pra um lado vai pro Magic Kingdom, tá vendo? Pro outro lado vai pra Kissimmee. Que é basicamente a mesma coisa que ali é a região do Celebration que a gente mora. Kissimmee é gigante também, né? Então é relativo. Aí agora faz o balão aí, sabe? É, agora vai fazer assim. Mas chega lá. É, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou segurando aqui, eu não sei muito o que eu vou falar. É longe, é longe. É longe? Bem acelerado, só pra vocês terem uma noção. Mas, ó, a gente já tá aqui na entrada do Celebration. É bem aqui que vocês vão chegar. Aqui tem um complexozinho que tem um buca de bebo. Tem até um Five Guys aqui também, né, Gu? Aham. E daí aqui é meio que um centro comercial. E vocês vão saber que chegaram quando tiver aquela cerquinha branca. Eu não sei se deu pra ver no vídeo anterior aqui que eu gravei. Mas cerquinha branca chegou em Celebration. Olha aí, ó, o buca de bebo, tá vendo? Eu tô sem filtro, sem nada. Tem um Apple Bees ali também. Ah, é? Então, logo ali na frente. Aqui tem um Walgreens, tem algumas coisinhas assim. Aí a gente veio até, não é nem o caminho da nossa casa, mas a gente veio um pouco mais pra cá pra gravar pra vocês. Tem um Herbs ali, ó. E, ó, cerquinha branca, tá vendo? Celebration já. E ali na frente é onde é o Publix. É um outro centrinho, assim, comercial. Aí a gente vira pra cá. Aí, gente, você pode ir onde você quiser, né? Esse caminho aqui não vai dar lá no centrinho, vai? Vai. Vai? E daí, assim, ó, quando você chegar na parte das casas, que daí você pode, quando a gente estiver vindo pra ver as casas de Halloween ou de Natal, aí você vai passeando, gente. Vai andando no meio das ruas e tal, porque todas as casas praticamente ficam decoradas. E tem uma rua principal. Será que a gente consegue ir lá mostrar? Vamos tentar. Será que já tem alguma coisa? Vamos tentar. Vamos lá ver. A gente fez a volta pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui dessa parte que tem o Publix, desse complexozinho aqui, ó. Que é bonitinho também, é legal. Pra ser sincera, dificilmente vocês vão fazer alguma coisa aqui sem ser no Publix, mas tem algumas coisas, ó. Tem o correio que tem aqui também, ó. E o PS. Só pra mostrar a vibe, né? Só pra mostrar o estilo mesmo, que aqui é bem bonitinho. Aqui tem um banco. Aí... Aqui é o que, Go? Nem sei. É um restaurante? Não, é pra carpete e chão. Gente, mas é muito fofo o Celebration, né? É uma área fitness, não é uma academia, sei lá. Aqui é um spa de unha. E aqui é o restaurante grego. É iogurte. Um salão. Olha o negócio de pizza. É. Ó, legal. E ali eu... Nem eu sabia que tinha. E aqui é o Publix. Ó, Publix Celebration. Que tem líquor também, pra quem quer comprar uma bebida alcoólica, né? Vocês sabem que é separado. E olha a caixinha de água ali de Celebration. Gente, parece a do Disney Springs, não parece? Eu acho que eu nunca tinha reparado isso aqui, sabia? O daqui? Sério? Eu nunca reparei, eu acho. Enfim. E olha aí uma curiosidade pra vocês. Drive-thru de banco. Você passa aqui. Aí tem um caixa eletrônico ali dentro, né? A maquininha na parede. A pessoa também, caixa de pessoa física. É. Aí você não precisa sair do carro pra ir no banco. Bem prático, né? E todos os bancos aqui tem praticamente, né? Praticamente. Hã. E aqui é o Hospital de Celebration, que mais parece um hotel, gente. Ele é maravilhoso. A gente veio aqui essa semana fazer o golfone médico. Hã. O hospital daqui é lindo demais. E o bombeiro daqui é rosa, gente. Olha que coisa mais fofa. Sério, essa cidade toda é muito linda. Eu não aguento. Não é cidade, né? Na verdade, eu nem sei direito o que é Celebration. Meio complicado. É a biblioteca. E no fundo tem um campo, né, Gu? De futebol. Dois ou três campos de futebol. É. Futebol do Brasil mesmo. Nosso futebol. O Gu já foi lá jogar. Já joguei. E ela é biblioteca de Oceola, na real, né? Do condado todo. É. Legal. E se vocês passarem aqui nesse cruzamento que a gente passou, ali na frente, já chega no centrinho principal ali dentro da cidade. Aham. Aqui é o campo de golfe. Tudo é o campo de golfe. É. Olha pra cá. Gente, não dá pra mim. Como? Como não achar esse lugar a coisa mais linda do mundo? É impossível. Aqui a gente chegou na minha futura casa. Uma delas, talvez. Qualquer uma? Qualquer uma. Eu aceito. Aqui no campo de golfe, eu falei aqui. Imagina. A tua casa na beira, assim, ó. Do campo de golfe. Gente. E olha só essas ruas com árvores. Eu acho muito lindo. E reparem. Tudo limpo, né? Olha só. Aí aqui o pessoal corre, passeia. Essa aqui eu não sei se é muito meu estilo, não. Essa aqui é o pulo. Olha só, Gabinha. O pessoal que corta a grama é 24 horas por dia. 24 horas por dia eles cortam grama aqui em Celebration. Porque como aqui é, tipo, tudo perfeito, tem uma regra, parece, de tipo, altura que pode estar a grama. Então o pessoal aqui, porque por mais que seja, tipo, uma cidade aberta, vamos falar, ele paga condomínio aqui e tudo mais, tá? Pra quem tem casas aqui. Então tem todo um controle, daí eles ficam cuidando da cidade o tempo inteiro. Filma aqui, Gabi, só pra pro pessoal ver. Aqui é a entrada do clube de golfe, ó. Uhum. E logo aqui a gente já pega pra direita. O carrinho tá fechado. Aqui é a rua principal que logo lá na frente já dá no lago, tá? Olha aqui. Aqui é bonitão também, né? Aqui é muito lindo. As pontes aqui, depois a gente pode até parar e mostrar um pouquinho, já aproveitar e fazer uma visita pra nossa amiga. Olha aqui, é mais apartamento e tá um home essa parte. Não são aquelas casonas grandes, sabe? Ai, mas é muito gostoso aqui. É lindo demais. Aqui a gente chegou no centrinho mesmo. Aqui é o Bank of America, o banco. Aqui, gente, são lojinhas, restaurantes. Essa rua no Natal, ela fica fechada pra carro. Só pode andar a pé, porque daí tem pista de patinação aqui, tem árvore de Natal aqui no meio. Não só Natal, né? Tem uma série de eventos que acontecem aqui que eles fecham. No final de semana tem feirinha aqui também. É lindo. Pena que o dia não tá muito colaborativo, né? Porque o céuzão não tá azul. Não tá chovendo também. É. Aqui é um negócio de calzone. Aqui abriu um restaurante novo. Antes era o Antônio e agora mudou, inclusive. Redianos agora. Tenho que vir conhecer, restaurante italiano. E esse é o lago principal. Ao redor desse lago tem várias trilhas. O pessoal anda de bicicleta, corre. Aqui tem umas cadeirinhas de balanço bem na beira do lago, que o pessoal fica aqui sentado. Aqui é um restaurante japonês de sushi. E aqui tem um negócio de macaroons, uma loja de pet e a sorveteria que é super famosa. A gente parou o carro pra mostrar melhor pra vocês. E o estacionamento aqui, gente, ele é totalmente gratuito, tá? Você não paga nada. É só chegar e procurar uma vaga. Inclusive lá nas ruas também. E tá tendo obra aqui. Fala se esse lugar não parece que saiu de um filme. Parece que eu tô dentro de um filme americano, literalmente. Olha só. Nem o dia tá bonito, mas já reflete. Ah, e aqui, ó. É aqueles negócios de fonte de água que as crianças adoram. Elas ficam aqui, ó. Hoje tá vazio porque o dia tá feio, mas sempre tem umas criancinhas aqui brincando, se refrescando. O cinema aqui, ó, ele tá desativado, mas a obra tá sendo lá, né, Goro? Eles estão arrumando as torres, eu acho. O mesmo desativado tem que manter o padrão de estética, né? Ah, é isso aí. E lá do outro lado é um hotel. Esse hotel eu não sei exatamente como é que funciona. Eu já ouvi falar que não é, tipo, todo mundo que pode chegar e se hospedar ali, sabe? E aqui é um dos poucos lugares que vocês vão ver gente andando na rua. Porque aqui, né, dá pra, tipo, ir no restaurante e tal. Até lá de casa, é um pouquinho longe, mas dá pra vir aqui. O pessoal fica sentado. Ele é muito mais movimentado que isso em dias, em horários e dias de passeio, né? Agora a gente tá no meio da tarde de uma quinta-feira, por isso tá vazio. Aham. Essa aqui que é a sorveteria, ó, que é super famosa que o pessoal... Quer entrar rapidinho, Goro? Vamos bem rapidinho. Acho que eu já fiz muitos stories, mas vamos lá. Só pra vocês verem como é. Aí eles fazem a casquinha aqui, ó, na hora. E daí depois você escolhe o sabor que você quer. E tem outras coisas, além de sorvete também. O Gu já quer tudo. Olha só, gente. Que delícia. 15 pratas. 15? Olha isso aqui. Olha isso aqui, tá? O cheiro da loja, vocês não têm ideia. Olha isso. Meu Deus do céu, socorra. Tô tentando manter a dieta. E aqui o Gu tá falando que é o mais parecido com o buffet de sorvete. Vocês vão achar, porque você escolhe o sabor, né? Não é que você serve no Brasil, mas aí você pede. Aí aqui são os tipos de casquinha que tem. Essa é a lojinha de cachorro, que é a coisa mais fofa do mundo. Não é uma loja muito barata, tá, gente? Mas tem, assim, tudo de cachorro que você pode imaginar. É muito legal. Aqui na frente é tipo um café, assim, de macarum. Inclusive eu tenho vontade de vir aqui provar. Olha como o ambiente é lindo. É muito legal, gente. Olha só. Aí aqui o pessoal pede. E ali na frente é o sushi. O Gu já comeu sushi aqui, achou bom, Gu? Bom, bom sim. Mas é americano, né? É, estilo abacate. Aham. A gente entrou no carro e olha só o que tá passando pela gente. O ônibus escolar agora. É muito filme. Não dá. É que a escola é bem ali, né? Aham. E a escola de celebration é essa aqui, ó. Essa é a fundamental, sabe, do Brasil, assim? Tipo até a oitava série, nona, né? Como se fosse o high school em outro lugar. E assim, a gente veio aqui na principal rua de Halloween. Mas, gente, ainda não tem nada, aparentemente. Mas eu vou deixar o nome pra quem estiver vindo pra cá aí até o mês que vem, né? Até a data de Halloween. Porque essa rua aqui é surreal. Todas as casas brilham com a música. Fica tocando uma música aqui e ela pisca tudo igual. É muito doido. É lindo demais. Então, fica a dica. Essa é a rua principal do Halloween aqui em celebration. E agora eu quero saber o que vocês acharam desse tipo de story, gente. Um pouco diferente, né? Mas, se vocês gostarem, a gente pode fazer um pouco mais assim. Mostrando outras regiões aqui também. Celebration é um lugar incrível. Mas, talvez, seja pra quem tem um pouco mais de tempo, sabe? Porque não tá, assim, no roteiro principal de quem vem pra cá e quer fazer só parque e compras. Mas, eu recomendaria super se você estiver aqui no dia 31 de outubro. Vir passar aqui. Ou se você tiver um tempinho, porque é perto da Disney. Só pra dar uma olhada na decoração se você estiver vindo no mês de outubro também. E se você estiver vindo no Natal. Porque as casas são incríveis. Então, pra quem gosta, fica aí a dica pra vocês. E me fala o que vocês acharam. Eu quero o feedback de vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tô em casa agora. E a Evelyn, eu falei pra vocês que ela ia fazer grupo de compras lá na Primark. Aquela loja maravilhosa lá em Miami. E, assim, eu já quero comprar tudo. Vou deixar aqui uma enquete pra vocês me ajudarem. Porque tem duas bolsas da Disney que eu tô apaixonada. Qual das duas vocês acham que eu devo comprar? Ou as duas? Também existe essa possibilidade, vai. Passando aqui agora pra falar pra vocês que tem post novo no feed. De um post que eu fiz, gente, na última vez que eu fui no Animal Kingdom. Dando dica de um snack super baratinho que tem lá no parque. Que eu achei muito gostoso. Então, vai lá conferir. Porque o que eu pedi não foi nem 5 dólares. Corre lá. Dica de snack super barato na Disney. Esse quiosque no Animal Kingdom vende vários tipos de mac and cheese. E todos eles custam menos de 7 dólares. Super barato. Eu escolhi o tradicional e deu 4,78 com o tex. Gente, eu tô morta. Cheguei da academia agora. Mas vim aqui falar com vocês sobre os iPhones. Teve um evento de lançamento ontem, né? Eu acabei nem falando aqui sobre isso. Mas sobre algumas dúvidas que vocês estão me mandando, tá? Pelo que eu vi, eu até tô com uma tabela aberta aqui na minha frente, gente. Pra não falar besteira em relação aos valores. Pera aí, ó. O iPhone 14 normal vai estar custando 799 dólares. Dessa vez não vai ter mais o Mini. Aí depois eles voltaram com o Plus, que vai estar 899. O Pro vai estar 999. E o Pro Max, 1099. É, 1099. É isso mesmo. Então assim, os valores. É aquilo que eu falo pra vocês. Não muda de um ano pra outro. O 13 Pro Max já era 1099. E agora o 14 vai ser 1099 assim que lançar. Agora eu vou deixar aqui pra vocês também as datas de lançamento. Mas vocês sabem que lançamento da Apple é aquela loucura, né? Gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu tô vendo agora direto aqui no site da Apple, tá? Então, ó. O iPhone 14 vai estar disponível a partir do dia 16 de setembro. E o iPhone Plus vai estar disponível a partir do dia 7 de outubro, tá? Agora eu vou ver os outros dois modelos, que aqui só tem dois. Tá aqui, gente, ó. iPhone Pro e Pro Max 14, né? Tô ansiosíssima por esse momento. Pra fazer pre-order, né? 9 do 9, 9 de setembro. E ele vai estar disponível a partir do dia 16 de setembro. Então essas são as datas. Uma outra coisa que vocês estão me perguntando muito. Se dá pra comprar iPhone com a conta Nômade. E, gente, vocês conseguem, tá? Vocês já sabem que com a conta Nômade vocês conseguem comprar dólar mais barato. Porque você abre uma conta de fato americana. E com isso você consegue a cotação comercial e tudo mais. Então assim você consegue economizar na compra do seu iPhone. É uma dica excelente. E dá pra comprar tanto se você tiver o cartão físico, tá? Que é um cartão Mastercard normal. E indo na loja você também consegue pagar por aproximação. Então funciona da mesma forma, tá? Então fica a dica. Se você ainda não tem a sua conta da Nômade. Dá pra economizar bastante aí na compra do novo iPhone. Que eu sei que a grande maioria de vocês que tá vindo pra cá agora vai querer comprar. Quem não tem a conta ainda, ainda ganha 10 dólares com o nosso código de convidado. Quando você estiver criando a conta, você vai colocar no código de convidado turista Orlando 10. E quando fizer a primeira remessa, se forem até 15 dias depois da abertura da compra. Você ganha, da conta aliás, você ganha 10 dólares. E ganha assim, ah, transferi 100 dólares. Você vai ganhar os 100 dólares mais os 10 de bônus. Então ó, já abre a sua conta da Nômade. É só clicar aqui no link. Lembrando que você só tem uma chance de colocar o código de convidado. Que é na hora da abertura da conta, tá? Então tá abrindo a conta. Vai aparecer código de convidado. Você coloca turista Orlando 10. E assim, quando você fizer a primeira remessa, vai receber os 10 dólares. E daí você já vai recarregando, tá gente? Já vai colocando o valor pra tá tudo pronto na hora de você comprar o seu iPhone. Assim você também já consegue solicitar o seu cartão e tudo mais. Então ó, aproveita. Abre a sua conta agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí